Olá minha gente, boa noite, prazer grande estar aí com vocês, eu peço até desculpas pelo atraso, pequeno atraso, mas eu tinha sido convidado para participar de uma live com o pastor Jairinho, que é pastor aqui no Recife e naturalmente atua fortemente em Pernambuco e que me convidou desde a semana passada para que eu pudesse interagir um pouco com ele sobre o papel das igrejas evangélicas na ação de, não só de algum tipo de suporte nesse período do coronavírus, então eu estou aí, o pastor agora acabou de entrar, eu era com ele e terminou, ele não conseguiu não entrar e eu fiquei aguardando aí ele iniciar a live para que eu pudesse participar, mas eu quero agradecer muito aqui ao pastor o convite que ele me fez, estava explicando... É que é muita gente ministro, boa noite, muita gente entrando, é muita gente entrando na live e aí às vezes a gente tem uma dificuldadezinha, mas é um prazer poder estar com você e a gente bater um papo nessa noite para muita gente que está chegando, tá bom? Tá bom amigo, muito prazer, é um prazer grande para mim poder dividir um pouco o espaço da interação com a sua pessoa que tem uma expressão grande aqui na comunidade evangélica pernambucana e principalmente na cidade do Recife, do seu trabalho como pastor... Eu não sei se o senhor está conseguindo me ouvir direito, tá conseguindo me ouvir? Tá entrecortado, não sei se... Estou ouvindo bem, às vezes corta um pouco a transmissão da sua voz e da imagem, mas eu estou ouvindo, acho que a sua internet está um pouco oscilante. Beleza. Ministro, nós sabemos que nós estamos enfrentando uma epidemia sem precedentes no mundo inteiro. Nós estamos vendo que foi algo novo, que nós não esperamos que acontecesse isso. E de repente nós fomos pegos de surpresa. Na sua avaliação, o senhor que é um homem conhecido e que conhece vários países assim como eu, que já fui a 41 países no mundo, o Brasil e nós aqui no Nordeste, estávamos preparados para esse momento? Bom, pastor, eu acho que é difícil você dizer que estaria preparado para uma pandemia. A pandemia é algo que, eu diria, tem uma repercussão global, é uma epidemia que consegue se espalhar pelo mundo como um todo e que causa muita dor e sofrimento do ponto de vista de saúde das pessoas e perda de vidas, de um lado, e com consequências econômicas muito fortes. Eu creio que ninguém imaginava que a gente pudesse viver, nesse ano de 2020, em qualquer tempo, uma pandemia de tamanha gravidade e de uma repercussão tão grave como essa que nós vivemos. Realmente, uma coisa dramática. O mundo todo está sofrendo. começou, como você sabe, na China, na Ásia, na província de Wuhan e de lá saíram os países inicialmente do leste, do sudeste asiático, a Ásia como um todo e depois entrando o mundo afora, a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul, também a Oceania que foi próximo, a Ásia, e a gente hoje vive uma situação bastante complicada do ponto de vista de saúde pública. Alguns países num ritmo mais avançado em termos da pandemia, outros mais lentos, mas todos sofrendo as consequências. Alguns com maior gravidade, no caso da Itália, da Espanha, até a Inglaterra, o Reino Unido, outros menos graves, mas, enfim, no Brasil, a gente está vivendo uma situação, de certo modo, bastante dura e difícil. Mandar um abraço aqui para o Williams, não só as consequências, como eu disse, a sua pessoa, a você há pouco, para as pessoas, mas também para as empresas, para os empregos perdidos, para as consequências de vida, a emoção das pessoas, muita gente nervosa, preocupada, angustiada. Então, é realmente um panorama bastante difícil. E aí, eu acho que o seu papel como líder evangélico importante aqui no Pernambuco, ele pode também trazer um testemunho do que é a presença da comunidade evangélica, da comunidade cristã, católica também, que se envolve numa mobilização de apoio. Eu sei que a gente está muito limitado com relação à questão da atuação das igrejas, porque elas estão hoje sem funcionar. Quero lembrar, inclusive, que o governador Caiado, lá em Goiás, fez um acordo com as igrejas de Goiás, em alguns municípios onde a situação da pandemia não era tão grave, criando controles com relação à idade, situação de risco, distanciamento dentro dos tempos, para que eles pudessem acessar as igrejas num quadro de maior controle. E eu queria ouvir um pouco a sua opinião, a sua expressão sobre o papel da igreja ou das igrejas evangélicas e cristãs e católicas no suporte social às populações atingidas mais fortemente pela pandemia e, ao longo do tempo, também no lado de evangelizar, no lado da fé, que estrutura muito o ser humano para segurar um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Ministro, eu acredito, ouvindo a sua fala, que o papel da igreja, principalmente do segmento que hoje eu milito, que é o segmento evangélico, mas quando eu falo a igreja, eu não só falo só as igrejas evangélicas, mas eu falo também as outras religiões que desenvolvem um trabalho importante na sociedade. O segmento católico, tem muito pessoal do segmento espírita e outras religiões que desenvolvem um trabalho fundamental para a sociedade. A igreja, ela faz um papel que o Estado não faz, nós sabemos disso. A igreja trabalha diretamente com as pessoas, principalmente as que mais precisam. A igreja, ela lida, a igreja lida com o problema de casais, a igreja lida com o problema familiar, diretamente ligado, filhos, pais, irmãos. A igreja exerce um papel fundamental na questão da prestação de assistência social, cesta básica, alimentação aos mais pobres. O problema todo que eu observo, ministro, é que infelizmente, aqui no Estado de Pernambuco e principalmente aqui no Recife, as igrejas ficaram excluídas de contribuição que ela tem na sociedade. O que eu tenho debatido e o que eu tenho colocado é que o posto de gasolina está tendo mais valor do que a igreja. Está tendo mais valor do que o trabalho social que é feito pela igreja. Na sua opinião, o que o senhor vê que faltou nessa construção, nesse diálogo, no seu olhar? O que o senhor observa isso? O que está faltando para que os governadores... A necessidade de ter as igrejas mais próximas e a gente fazer o trabalho que sempre fizemos e que fomos excluídos nos últimos dias? Bom, primeiro, o diálogo, né, pastor? Eu acho que o diálogo é a base de tudo. Você se pode construir um caminho, você precisa se abrir a um diálogo que seja o mais, eu diria, proativo possível. Você falou do papel da igreja do ponto de vista evangelizador, o papel da igreja do ponto de vista social. Eu conheço o papel da igreja... Por exemplo, a Assembleia de Deus aqui tem um trabalho extraordinário na área social, dirigida à primeira infância, creta, e um trabalho de assistência social muito relevante. As igrejas evangélicas também, dentro do Estado, como a Batista, a Presbiteriana, todas elas também têm um papel relevante nessa área. E, ao meu ver, faltou diálogo, o maior diálogo. Eu lembrei há pouco que, no caso de Goiás, por meio do diálogo, construíam uma solução bastante inteligente. O governador de Goiás, Paulo Caiado, pactou com os capazes de líderes evangélicos. As cidades, quando você não tem uma situação de gravidade em termos de pandemia, e da avaliação do Goiás, todos os técnicos realizados pelo Estado de Federal de Goiás, que é a oportunidade de funcionamento de tempos, tirando, naturalmente, o acesso das pessoas. Eu entendi. Eu entendi a sua colocação. E eu gostaria de também comentar com o senhor as mudanças que vão acontecer na questão pós... que nós vamos ter uma mudança cultural, social, psicológica e, principalmente, financeira. Uma mudança de comportamento em, pelo menos, essas áreas que são fundamentais e que nós entendemos que essas mudanças vão impactar nos próximos anos. Nós temos que entender que nós estamos parados há quase 45 dias, mas que esse stop, essa parada geral, ela vai demandar mudanças para os próximos anos. São desafios esmagadores, principalmente para os próximos gestores. Na sua opinião, o que vai mudar nesse novo olhar de convivência desses pilares cultural, social, psicológico e também financeiro? Bom, primeiro, eu acho que aí, quando você fala da necessidade de um diálogo com a comunidade evangélica para planejar uma abertura e uma oportunidade para o funcionamento, tem um lado emocional, espiritual, de fé, que ele é muito importante e que, infelizmente, a gente não vê o respeito por parte do governo do Estado e também aqui dos principais atores na cidade principal do Estado de Pernambuco com relação a esse aspecto. Segunda consideração, Luiz aqui comenta sobre o interior. Há uma discussão em vários estados sobre o início gradual do planejamento da abertura do comércio e de algumas atividades. Eu creio, sinceramente, que tem muitos estados que a construção civil está funcionando, Pernambuco não está funcionando. Então, eu acho que, baseado no estudo técnico, há espaço para você planejar. Há situações no interior do Estado, em municípios, que sequer você tem um caso de pessoa contaminada. Então, um município como esse, adotando certos critérios e tendo uma certa segurança do ponto de vista de acesso à saúde, UTIs próprias, próximas, e unidades de saúde que tenham capacidade de tratar os eventuais doentes, evidentemente que dá para você fazer um planejamento. Então, eu tenho ouvido aí muita reclamação, algumas pessoas aqui se posicionando. Houve a manifestação da cidade de Ribeirão, algumas cidades do interior, Serra Talhada, Belo Jardim aqui acabou de entrar também. Então, é um quadro que afeta o Recife. Eu sei que a gravidade aqui na capital é muito maior do que no interior, mas mesmo na capital a gente vê uma falta de diálogo, algumas situações e pesos na tomada de posição por parte do governo do Estado, que não é o mesmo critério, ele precisa ter um critério mais, como é que eu posso dizer, do diálogo, um critério que passe por uma construção coletiva e que respeite os vários segmentos. Eu vi aí no blog de Javio, por exemplo, uma grande cobrança com relação ao funcionamento das igrejas e um pleito dos pastores. Citei o exemplo lá de Goiás, mas eu poderia citar outros exemplos. E, ao mesmo tempo, também um esforço enorme por parte de empreendedores, profissionais liberais, trabalhadores e pessoas que estão sofrendo, empresários pequenos e médios, que muitas vezes são tratados como inimigos do Estado. Quem sustenta o Estado são os empreendedores, que geram impostos e que sustentam essa máquina pública. O Jacó lembra dos serviços sociais, principalmente da crise social e os serviços sociais das igrejas evangélicas. Então, eu acho, pastor, que, na verdade, é como se, porventura, a gente não tivesse um espaço de discussão aberta. Eu não quero fazer disso aqui um espaço de reclamação política, muito pelo contrário, você tem acompanhado minha postura sempre proativa, mas, evidentemente, a sociedade muitas vezes cobra um posicionamento e, ao mesmo tempo, uma manifestação de quem tem presença e inserção social para que a gente possa construir um caminho com base técnica, na boa técnica, na ciência, mas, ao mesmo tempo, no respeito às atividades de todos aqueles que têm algo a oferecer. E eu acho que as igrejas têm contribuído de forma efetiva para a construção de um bom caminho com relação ao apoio emocional, pela fé e pela construção de uma sociedade melhor. Eu tenho visto com preocupação, Mendonça, nesse contexto todo, a minha preocupação, principalmente, da mudança que vai acontecer nessa pós-pandemia, além do caos social, além da falta de emprego, além das pessoas estarem desesperadas com fome, algumas pessoas que vão perder os seus empregos, o crescimento vai ficar prejudicado, a minha preocupação também tem sido que, durante esse período dessa pandemia, tem surgido muitos aproveitadores, pessoas que estão se aproveitando para que, nessa pandemia, aproveitem que não são republicanos. Então, você, na sua opinião, você acha que também essa pós-coronavírus vai gerar também uma... na sociedade para enxergar realmente as coisas e os desvios que foram cometidos durante esse período? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que tudo tem que ser apurado, pastor, e tudo tem que ser avaliado. Eu, por exemplo, me manifestei criticamente com relação a uma atitude da Prefeitura do Recife que eu considerei um absurdo, Prefeito Geraldo Júlio, de respeito ao pagamento antecipado do IPTU e da taxa de lixo de 2021 em 2020. mesmo voluntariamente, é uma aberração. Você impere a lei de responsabilidade fiscal e você automaticamente estaria comprometendo e estará comprometendo o orçamento do futuro Prefeito. É um erro e mostra a falta de planejamento. Aliás, a falta de planejamento que é a crítica maior, porque boa parte das cobranças de comerciantes, pequenos e médios industriais de respeito justamente com relação a isso, microempresários. Qual o planejamento que se tem para a abertura gradual do comércio, baseado em estudos técnicos de órgãos independentes? Quer dizer, você não tem nenhuma perspectiva. É lógico que a preocupação primeira tem que ser a preservação da vida, que as pessoas tenham saúde e tranquilidade. Isso é básico, mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam sobreviver. Muitas pessoas são empreendedores independentes, profissionais liberais, autônomos, estão sem renda. Houve iniciativas do governo federal, do presidente Bolsonaro, com relação ao apoio para beneficiários do Bolsa Família, com os R$ 600. Os chamados MEIs, microempreendedores individuais, também receberam, estarão recebendo apoio nesse sentido. Até ontem, eu falava com o ministro Onyx Lorenzoni, Lorenzoni, que está cuidando boa parte dessas políticas, e ele tentando agilizar a chegada dos recursos na ponta. Mas o empresário que hoje está sem vender nada, com seu comércio fechado, numa cidade que sequer tem um doente da Covid-19, o que dizer a ele? Então, não há. A preocupação do Estado é apenas antecipar imposto, não postergou o pagamento do ICMS, não postergou praticamente o IPVA, quer dizer, são mototaxistas, taxistas ou motoristas de Uber, todos os profissionais autônomos, sacrificados e ainda tendo que honrar com o pagamento de imposto. Essa atitude, você pode até dizer, não, mas outros estados não fizeram todas, adotaram todas essas medidas. Muitos estados adotaram, sim. Muitos municípios, como Belo Horizonte, adiaram para o segundo semestre o pagamento do IPTU. Aqui, além de não adiar, introduzir o contribuinte e antecipar o pagamento do IPTU do próximo ano. Então, são aspectos mais econômicos, sociais, que afetam diretamente as pessoas. Um abraço para a Robson, André também está nos acompanhando, para dizer a você, infelizmente, meu amigo, o quadro geral é um quadro que exige que a gente possa ter posicionamento e opinião para balizar os próximos passos. O ministro, deixa eu corroborar com o senhor. Pois não, estou ouvindo. Estou ouvindo, pastor. Pode falar. Deixa eu cooperar com o senhor com alguma coisa aqui. E dentro da minha visão do que eu estou vendo aqui no Recife, além disso, nós tivemos aí algumas medidas vergonhosas por parte dos governantes que aí estão. A gente está sabendo aí de tentativas de compras de celulares em plena pandemia. O povo não precisa de celular, o povo precisa de outras coisas. O adiantamento, a tentativa de adiantar o IPTU do ano que vem, prejudicando até o próximo gestor que vai estar à frente da prefeitura e eles querendo se beneficiar antecipadamente do pagamento do IPTU. Cidadãos de bem sendo perseguidos, maltratados, até porque alguns deles estavam ou estão dependendo de vender alguma coisa para levar o pão para casa, porque ainda não chegou a essas pessoas um recurso para que elas possam comprar o leite, o pão dos filhos. Eu tive há poucos, dois dias atrás, eu dei uma saída no prédio que moram e eu encontrei um cidadão lá que estava literalmente chorando, dizendo, olha, eu não tenho o que levar para casa, eu não tenho o que levar para os meus filhos, eu não tenho comida. e a gente olha com muita tristeza isso, porque às vezes o cidadão está ali com o fiteirozinho dele para vender alguma coisa e pasmem a guarda municipal que não tem poder de polícia, ela é uma guarda para patrimônios, exercendo, dando gravata em cidadão, algemando cidadão, batendo em cidadão, batendo em senhoras até de idade, e a gente fica olhando tudo isso com espanto, porque eu acredito que a gente tem que ter responsabilidade, sim, com a vida, responsabilidade, sim, com as pessoas, responsabilidade, sim, com a saúde, mas nós não podemos aproveitar essa pandemia para os excessos. O que o senhor está achando disso tudo, desses excessos que estão acontecendo, principalmente aqui na nossa cidade? Bom, eu já denunciei parte desses excessos, muito desses excessos. Você falou há pouco aí sobre o negócio de compra de celulares para distribuir, não acho que seja um caminho, eu diria, de prioridade, para quem está passando fome. A ideia é socorrer as famílias diretamente naquilo que elas necessitam de apoio, de renda. A Prefeitura de Salvador, do prefeito Assemi Neto, por exemplo, lançou um programa onde atendeu a cerca de 21 mil de trabalhadores informais a autônomos em Salvador, na Bahia, taxistas, motoristas de aplicativo, dentre outras atividades que foram beneficiadas com apoio por parte da Prefeitura de Salvador. Recife não adotou nenhum critério nesse sentido. Então, o Estado não prorroga o pagamento do ICMS. Até as chamadas obrigações acessórias do ICMS, dos empresários locais e comerciantes, o critério para você acessar a prorrogação dessas obrigações tributárias acessórias é extremamente difícil. o comércio no interior, em cidades de médio e pequeno porte, onde você não tem um caso de Covid-19, permanece fechado. Eu acho que você poderia adotar, com a consultoria e um planejamento adequado, critérios onde você pode liberar certas áreas com a adoção, evidentemente, de algumas decisões de segurança adicional, o público usando máscara, tendo controle do ponto de vista de acesso a um espaço onde pode ter muita gente reduzindo o público, etc., etc. Então, eu, sinceramente, vejo hoje que a forma que está sendo conduzida... É lamentável, não é? É lamentável. É lamentável. O IPTU, que você citou, que agradeceu a manifestação de Macílio, a Socorro também, que fala sobre o acolhimento das igrejas, a Rafaela, que diz que a Prefeitura não se sensibiliza com relação à situação dos trabalhadores, não deixa de ser um fato, porque eu não vi nenhuma providência, nenhuma ação para atender aqueles hoje que estão sem renda e que precisam de apoio por parte da Prefeitura e que, infelizmente, a gente tem um quadro bem difícil. E a Alberto Xavier, lá de Santa Cruz do Capari, que está nos assistindo e nos acompanhando nessa live no dia de hoje. Eu estou com um certo delay aqui, ministro, e eu não quero também cansar o senhor, eu sei que o seu tempo também é precioso, mas eu quero reiterar para o senhor o seguinte, assim como o senhor, eu que sou pastor, sou evangélico, mas também milito na causa política e tenho princípios, eu tenho princípios que norteiam a minha vida e a minha atuação na política, na boa política. Eu sou cristão, eu defendo a família, eu defendo a vida, eu sou uma pessoa que sou contra a corrupção, extremamente contra a corrupção, e amo o meu Recife, assim como o senhor também ama o nosso Recife. nós gostaríamos de ir com audiência, com muitas pessoas que estão participando, eu não estou mandando abraços para vocês todos, mas tem muita gente que está mandando alô, mandando boa noite, gente dizendo muito bem, parabéns, é um monte de pessoas, e eu gostaria de dizer o seguinte, ministro, que nós que defendemos a vida, a família, defendemos a anticorrupção, nós nos colocamos com o amor que temos e queremos uma cidade próspera, não queremos apenas o Recife como a cidade capital do Nordeste, mas eu acredito que o Recife pode ser uma cidade muito mais do que isso, porque Recife tem dões, tem talentos, tem gente inteligente, tem pessoas que às vezes não são aproveitadas em Recife e tem que migrar para o Sul ou para o Sudeste porque não se dão a oportunidade, mas eu acredito que um novo tempo para a cidade, um novo tempo para nós está chegando e depende único e exclusivamente de cada um cidadão de fazer uma leitura do que está acontecendo, de entender que depois dessa pandemia que está acontecendo, nós vamos ter que mudar o nosso olhar, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir e principalmente mudar nas nossas escolhas para que a gente possa aprender a escolher pessoas que tenham responsabilidade com a coisa pública que não negocie as pessoas. O maior patrimônio de uma cidade, Mendonça, são as pessoas, não são prédios, o maior patrimônio da cidade são as pessoas e as pessoas em Recife, elas estão há muito tempo tristes, elas estão há muito tempo decepcionadas, elas estão há muito tempo dizendo não ao modelo que está acontecendo aí e eu acredito que muitas delas que estão assistindo a gente agora está tendo uma oportunidade de ouvir de nós que somos uma liderança mesmo que religiosa nesse estado e nessa cidade saber que nós temos uma visão de preocupação. O que vai ser do Recife depois que essa pandemia passar? Quais que são as situações nós vamos ter um monte de gente aqui angustiada, problemática, sem emprego, sem renda, sem rumo e nós precisamos ter responsabilidade. Nós não podemos pegar o Recife, Mendonça, e colocar o Recife na mão de infantis, de amadores, de pessoas que não têm escrupo, que não têm moral. Nós não podemos pegar o Recife, Mendonça, e colocar na mão de principiante, porque o jogo tem que ser com craque, tem que ser com gente de competência e a minha visão tem sido essa. Então, eu gostaria de abrir essa oportunidade para dizer a você, assim como eu, eu tenho 44 anos, Vossa Excelência é um pouquinho mais experiente que eu, mas é uma pessoa do bem, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem colocado a sua vida pública a serviço no Ministério da Educação, fazendo as expansões que foram feitas, lutando pela família, lutando pela ideologia de gênero, e eu quero publicamente fazer um agradecimento em nome de pastores, de padres, de pessoas do bem e dizer que você foi um motivo de orgulho quando esteve no Ministério da Educação para Recife e que quero mais uma coisa, que nós não podemos brincar com o futuro do Recife, o futuro do Recife tem que estar encaminhado a pessoas que tenham capacidade de gestão, que tenham capacidade de entender o momento que nós estamos vivendo, que nós não estamos brincando e nem fazendo piada com a população, mas que a população precisa entender que é um momento sério, pessoas do bem, pessoas sérias. Então, eu queria deixar essa oportunidade para ir chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu quero te agradecer e deixar suas considerações finais a esse povo que está assistindo a gente, com certeza essa live vai ficar sendo reproduzida, muitas outras pessoas vão participar e vão assistir, mas eu queria deixar essa palavra para que Recife possa fazer uma reflexão profunda dos problemas que nós estamos vivendo, das situações que nós estamos vivendo e principalmente fazer as escolhas corretas e as pessoas certas. Recife não pode estar na mão de pessoas amadoras, de principiantes. Recife precisa estar na mão de gente competente que tenha credibilidade para poder fazer as coisas acontecerem. Obrigado, pastor. Quero aqui agradecer a Marcos Viegas que está participando conosco dessa live, ao pastor André que também entrou há pouco e participou trazendo a sua contribuição e dizer que eu subscrevo totalmente as suas preocupações e a sua manifestação. Eu acho que a gente pode muito mais aqui na cidade, no Recife e também no Estado. Infelizmente, eu vejo a nossa situação hoje mais grave do que outros estados, tendo em vista justamente uma situação de certa letargia, de certo descaso acumulado, de certo abandono, de certa falta de planejamento. A gente não tem mais aquela energia, aquela liderança que Pernambuco sempre teve o Recife também. Infelizmente, só no slogan da Prefeitura é que Recife é a capital do Nordeste, mas, de fato, mesmo, os exemplos vêm de fora, Salvador, na Bahia, Fortaleza, lá no Ceará, são duas cidades que, muitas vezes, demonstram muito mais competência do que a cidade do Recife. Se você for também para Teresina, para Maceió, hoje, estava assistindo um vídeo da Orla de Maceió. Quer dizer, eu sei que há preocupações em relação à saúde das pessoas e eu não quero aqui estimular ninguém a romper o chamado distanciamento social, mas eu acho que as pessoas, antes de tudo, merecem respeito, serem respeitadas e bem tratadas. Aqui se trata as pessoas na base, vamos assim, da perseguição como se porventura o cidadão de bem trabalhador fosse um marginal, não é assim e não pode ser assim. Quer dizer, a conversa, o convencimento é o melhor caminho. seja para uma pessoa que está querendo fazer um cooper na praia ou um exercício em qualquer lugar. Eu entendo as restrições impostas, mas elas não podem ser na base de uma opressão onde o cidadão que já está contido dentro de casa, muitas vezes em residências minúsculas, eu digo, num confinamento de dias e semanas e que está angustiado, muitas vezes com problema de até pressão, de angústia própria de um confinamento. Todo ser humano gosta de conviver socialmente. Então, esse é o momento que eu prego a paz, a fraternidade, o respeito. Aliás, o alicerce básico da civilização, eu diria, cristã, a comunidade cristã, católica, evangélica, toda ela professa isso e, ao mesmo tempo, o respeito às pessoas que trabalham, que vivem do seu sustento, que precisam de oportunidade, que estão sem renda, que estão com as empresas comprometidas e que, infelizmente, não têm a mão praticamente do Estado. Não foram algumas ações já anunciadas pelo governo federal, o Estado de Pernambuco, a única coisa que se sabe é antecipar imposto e colocar a mão pesada do Estado em cima do empreendedor. Essa é a realidade. Então, eu quero aqui agradecer muito a oportunidade, dizer que foi bom falar com um líder evangélico aqui na cidade do Recife. Eu tenho me colocado à disposição. Meu diálogo tem sido o mais aberto possível. Ainda ontem, eu falava com um educador físico que lidera também um segmento muito expressivo na cidade. tem, eu diria, uma expressividade muito forte, principalmente na zona norte da cidade. Hoje, eu estou falando com um pastor que é também cantor e agradecendo a todos vocês pela oportunidade. Dizer que a gente vai continuar nesse diálogo, nesse bate-papo. Na próxima semana, a gente vai anunciar mais uma ou duas lives. Eu também não quero cansá-los, porque eu sei que a programação tem sido bem, eu diria, concorrente, concorrencial, bem competitiva, mas eu quero agradecer muito ao pastor Jairinho pela oportunidade de dividir esse espaço e de me convidar para esse diálogo aberto para a comunidade evangélica na cidade do Recife. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, abençoe o Brasil, Pernambuco e a cidade do Recife. E o mundo, né, que está vivendo essa pandemia toda, que a gente possa sair disso minimizando os problemas que já são muito graves que o mundo está atravessando. Muito obrigado, pastor. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado, Medonça, mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos juntos e eu quero parabenizar esse espaço aberto, democrático, esse bate-papo inteligente, cabeça, esse bate-papo do bem, esse bate-papo que eu creio que as pessoas que estão acompanhando a gente, o nível de conversa realmente é um nível diferenciado e eu quero te agradecer. Um abraço, um beijo no coração, te cuido nessa quarentena, viu? Obrigado. Muito obrigado. Boa noite.